Não dá, não dá, não dá não, por isso eu canto assim Toma do bebê, é de guerra não, é o que? É de legal, aqui entra, caramba Foi na sua bela, do baixa e na faixa de casa Tomei bomba na guerra, canta, canta Para a gente tá no estupendo, foi colete a prova de bala Nós desce pra pista, vai pra ver, só o arrefeado com 12 Se eu tô de rolê, se eu tô de rolê Mulher, ouro e poder, lutando o que se confixa Nós não precisa de crédito, nós paga tudo a vista É por a corte, é peça da outra Foi quem tá de fã, que é, mano? É a morte de pé do círculo Nós quando viu tarde pra colher poder A recompensa vem da lua pós Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não é qualquer um que chega, que ganha a moral de cria Nossa, interação se tem Pra quem age na pobreza Mas quem tá mandando o papo é reto Mas com os amigos eu vim E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Olha comigo, manda comigo Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar, sim Vou mandar o círculo É interação, sim É o círculo Cheio de biquimini Que fecha com a cabeça Então faz um coraçãozinho E quer gostar dos avianos Então faz um coraçãozinho É nóis Aí, eu fiz uma lenda mais boa Mas quem nem desabolou meu lado Eu dei o Rui de funk Você ainda foi Eu também tenho os alianos Mas é bom prazer de tá aqui Cantando lá dos avianos Segura, segura Então, mas se liga no meu babu Babaludo, Kubitschek Basta o círculo Agora a farinha é forte Marca É o HBS Vou te dando uma ideia Tá ligado? Eu fã de não minto Tô aqui do lado Tô em vestidos avianos Tá ligado? Valeu, Wilson Vou te dando uma ideia Eu tenho talento E eu mando pra tua Comanda o rei que eu fiz Da rainha da favela Dá licença, eu sou Léo Babaludo Rainha da favela Que garota é essa? Quando ela passa Geraltade em boca aberta Corpinho sensual Olha de enlouquecer Eu tô falando sério Geraltada em TV É longe, ó Tá longe o mar, ó Bocão Aê, Barapai É tudo nosso Rapaz, rapaz Sem maldade Sem maldade Lembra daquela assim Sem maldade Sem briga Por favor, assim, ó O arendão de aço Guerra de combater Demorou Demorou o combate Mas entre todas as cadeiras Mais bonitas que eu já vi O que é que é o comando Que chegou pra sacudir Eu sou Bando com o bicho É que me desculpe Quem não é Lugar maravilhoso Paraíso de mulher Que tá todo mundo Tinha Sem maldade Amor, apresenta Acabei a ensinamoração Me dá licença O espaço Vou te dando uma ideia Mano eu canto Eu não canto Pega em Deus Pro coroar E pros mamãs Do havaiano Paraíso Pega em Deus Tá ligado? É paz e amor Eu penso a rapaziada do baile Tem muita mulher Eu não quero caô Se liga em meu parceiro Eu só levo maluco E não perco a linha Se liga meu mano Não tem briga Tá cheio de novinha Valeu meu parceiro Valeu